Boas malta, bem vindos a mais um vídeo, ora mais um vídeo para o .GT, chegou mais material para o .GT e agora o que é que chegou, 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 ora, líquido de radiador Motul G12 e o meu belo líquido de travões Type 200 da ATE que vocês já conhecem que eu já tinha vos mostrado este óleo de travões que é o que eu uso no meu Honda e vai ser também aplicado no .GT, oh, Motul ATE, material de qualidade para o .GT, mas não ficamos por aqui, não ficamos por aqui, aqui está a correia de distribuição, a correia de distribuição com o respectivo sensor, também vamos ter a distribuiçãozinha toda nova, tudo novinho, para o .GT, fecha, cabo, fecha, 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 fechadinha, guardado. Temos também ainda, o que é isto, o que é isto, o que é isto? Perguntam vocês. O termostato também novinho, com o que lá está, aliás, não está, o que lá está, nem está. Eu pensava que estava lá avariado, mas não, nem está, não tem termostato. Termostato novo para o nosso .GT Turbo e temos aqui também ainda a bomba de água, Water Pump, oh, bombazinha de água novinha, aqui para o nosso .GT Turbo. Também estamos descansados a nível de revisão, correia, bomba de água, termostato, líquido, G12 para o motor, também estamos descansados a nível de revisão. De revisão já tínhamos os óleos, tínhamos o material de reparação, agora temos aqui mais a correia, mais a correia, o esticador, o motul G12, óleo de travões, o meu belo ATE, gosto muito deste óleo de travões, muito bom, preço e qualidade é muito bom. Malta, na descrição vou deixar o link da Auto Parts, para se vocês quiserem estes produtos ou outros, caso não tenham no site, onde a vossa matrícula, um produto que vocês queiram, têm a linha de apoio, liguem que eles arranjam tudo, arranjam tudo e põem-vos na namorada que vocês indicarem no dia a seguir. É, pau pau, certinho, um dia, dois dias, está a sair, está sempre a elaborar material. Tá malta? Subscrevam, partilhem, mais uma vez, apoiem esta malta da Auto Parts que nos está a apoiar a nós, a ajudar aqui no restauro do .gt, passem por lá para ver os preços, se vos agrada e consultarem o material. Tá malta? Fiquem bem, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as plataformas todas, Instagram, Facebook, tal a tudo, para que vocês continuem a acompanhar em outras plataformas. Tá malta? Fiquem bem, grande abraço, eu estou sempre a dizer tá malta, tá malta, tá malta, tá malta, tá malta. Grande abraço para vocês, gás!